Junto com os brasileiros aqui, que graças a vocês estão voltando, todas as famílias voltando para casa. Embarcando de volta, todo mundo na fila, um monte de gente, valeu embaixada. Parabenizar o Itamaraty brasileiro, que está fazendo um trabalho muito bacana, esse momento de crise complicado. Eles estão trabalhando arduamente para todos os brasileiros que não estão dentro do território nacional chegarem em segurança. E tivemos um apoio muito importante da nossa embaixada brasileira aqui em Varsóis. Estou orgulhoso do trabalho que foi desenvolvido aqui pela embaixada. Vocês se disponibilizam a passar a noite para ajudar a gente. E claro, eu só não dou um beijo nele por causa do coronavírus. Estou aqui para ser embarcado e voltar para casa. Esse é o papel do Estado e nós estamos muito agradecidos por essa assistência. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu quero agradecer de novo a embaixada aqui, que foram incansáveis em atender a gente. Valeu, obrigadão. Obrigado mesmo, de coração. E sem a embaixada também não seria possível isso. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos Obrigada.